Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo, eu pego esse macho de quebra no pau Eu viro o bicho, mas levo você Não me mande para, eu só Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Eu pego esse macho de quebra no pau Eu viro o bicho, mas levo você Quero mim! Eu quem trabalho, sou a bebida Alô pra seu carro e sua comida Por isso De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter vocês toda gostosa pra mim É os clones De São Paulo, Patrão do Brasil Tchau, os tecladões Quem tá apaixonado dá um gritão Não me mande embora, eu sou o seu amante Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Você vem comigo, por bem ou por mal Eu pego esse macho de quebra no pau Eu viro o bicho, mas levo você Eu viro o bicho, mas levo você Não me mande embora, eu sou o seu amante Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Eu pego esse macho de quebra no pau Eu viro o bicho, mas levo você Canta pra mim que eu quero mim! Eu quem trabalho, sou a bebida Alô pra seu carro e sua comida Quero mim! Por isso E ter você Mulher bandida pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mais uma vez Quero via sul Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Quem gostou Dá um gritão! Tem mais um